Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Seja bem-vindo! Bom, no vídeo anterior, eu ensinei a você fazer um efeito de volume já na versão nova do Corel Draw, que é o Corel 2017. E aí eu recebi 38 e-mails. Isso mesmo! 38 e-mails! Eu fiquei até surpreso! Faz tempo que eu não fazia uma videoaula de Corel Draw, focando somente em sublimação, algumas aulas de silhuete. E aí eu vou voltar aqui a fazer vídeos de Corel Draw. Pela quantidade de visualizações que teve, achei bem interessante eu voltar a fazer as aulas de Corel também. Ok? Se você quer realmente aí, é só você pedir algum efeito. Escreve aqui nos comentários que eu posso visualizar e aí criar essa videoaula para você. Beleza? Bom, e aí a dúvida era a seguinte. Professor, você fez lá no Corel 2017 e até mesmo aqui no Corel X8, eu percebi que está bem diferente a tela, por mais que seja o Corel 2017. Eu também tenho, né? Alguns e-mails aí diferenciados, né? Uns utilizando o Corel X8 e outros já o 2017. Sentiram que minha tela estava diferente. E aí eu vou mostrar aqui como você resolver isso, tá certo? Só que eu vou fazer aqui um efeito bem simples, utilizando o Power Clip, para que você possa entender e aí como solucionar. Na verdade não é nenhum problema, é só uma forma de você trabalhar sempre dessa maneira que eu vou ensinar aqui para vocês, tá certo? Não é nenhum problema no Corel Draw não, ok? Bom também. Então, vem aqui com o titio. Eu tenho aqui a imagem do meu pai e da minha priminha. E aí o que acontece? Eu vou fazer aqui um círculo. Você poderia fazer um coração, qualquer objeto, tá? E aí eu vou clicar aqui na imagem. Vou vir aqui em efeitos. E aí que começa, né? Porque aí a pessoa vai falar assim, nossa, mas eu não estou achando o Power Clip. Bom também. Vai selecionar ali Power Clip. Vai ficar essa setinha e você clica aqui dentro. Prontinho. Se você quiser editar, segura a tecla Ctrl e clica aqui uma vez. E aí você dá uma mexidinha aqui. Se você quiser aumentar também, fica a seu critério. Já fez a edição do Power Clip, clica segurando a tecla Ctrl aqui fora. Prontinho. Se você quiser, tira o contorno com o lado direito do mouse. Simples, né? E aí o que acontece? As pessoas vão tentar fazer esse efeito, né? Pode ser que muita gente esteja com a tela igual a minha. E outras, como aconteceu, 38 e-mails, não estão. Vai falar, poxa, eu não estou achando o Power Clip. Isso é normal, pessoal. Por quê? Porque na hora da instalação, ele instalou lá o modo padrão, ou light, né? Ou lit, como está escrito lá. E aí, para você resolver, é muito simples, cara. Vem aqui com o titio, vamos adquirir conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente, né? Bom, está bem. Então, você vai selecionar aqui, ó. Janela. Provavelmente, né? O seu esteja aqui em lit ou light, né? Padrão. Tem até toque, ó. Especialização. E aí, eu vou mudar aqui para lit, que foi a maioria que acabou me questionando, né? Mandou o print da tela. E eu falei, ah, já sei, já. Olha só, fica bem mais restrito aqui as ferramentas. Se você for lá em janela, novamente, área de trabalho. Selecionar padrão, muda um pouquinho. Tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Efeitos. Ó, efeitos. Não está aqui o power clip, ó. Está em objeto. Power clip. Tá vendo só? Então, muda a posição. Então, se você está acostumado lá com x5, x6, é interessante você deixar naquele padrão que você já trabalha. E aí, você não vai estranhar, né? A tela, tá certo? Bom também. Então, é só você ir lá em janela, área de trabalho, e coloca aqui, ó. Inspiração na versão x6. Prontinho. Vai mudar aqui, ó. Tranquilamente. Aí, volta. Efeitos power clip. Fica um padrão que a gente já conhece. Sentiu aí a diferença? Viu como é importante ter conhecimento? Para que você possa saber resolver os problemas? Não é um problema no Corel Draw. Foi apenas uma instalação padrão que você fez. E aí, o que acontece? Você tem que saber, né? Dominar um pouco a ferramenta. Não precisa ficar expert. Mas, saber onde estão aqui os comandos, para que você possa se sobressair. Vamos imaginar que você queira fazer, sei lá, um teste em uma empresa. Já pensou se o cara mostra uma coisa tão simples como essa? Fala assim, viu? Eu quero que você mude essa tela para colocar o padrão que a gente costuma trabalhar aqui, como, por exemplo, o X5 ou o X6. E aí, você fala, Puxa, onde que eu vou mexer nisso? E aí, você vai ficar viajando. Com um simples teste desse, você não consegue entrar em uma empresa, de repente, para trabalhar com, digamos assim, na parte design gráfico, ou como arte finalista. Não importa a área. Aí, pode ser uma pegadinha isso, né? Então, conhecimento ninguém tira da gente. Então, é simples, pessoal. Era só isso que eu queria passar aqui para vocês hoje. Bem curto aqui a videoaula. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique em curtir, compartilhe. E caso você não esteja inscrito em nosso canal, lá em cima do lado direito tem um sininho e tem um botão inscrever-se. Se inscreve para que você possa receber as novidades em primeira mão. E não esquece, né? Que assim que a gente faz uma videoaula, é interessante você clicar lá no sininho. porque você vai ser notificado lá no seu e-mail. Tá certo? Muito obrigado aí pela sua atenção.